Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver mais uma questão da segunda fase do IME de 2020 para admissão em 2021. Então, vamos lá! Vamos agora à questão número 4. Certa máquina térmica, operando em ciclo termodinâmico entre dois reservatórios térmicos com temperaturas de 600 e 300 Kelvin, fornece a potência necessária para o acionamento de motores em uma fábrica, conforme apresentado na figura 1. Devido a aspectos ambientais, ela deverá ser retirada de atividade, mas o corpo técnico realizou um estudo inicial e concluiu que ela poderia ser reaproveitada com a introdução de um reservatório térmico intermediário a 400 Kelvin, conforme a figura 2. Dentro dessa proposição, o grupo propõe que se trabalhe com dois ciclos termodinâmicos em série, sendo que o ciclo superior deverá produzir uma potência de 40 HP, enquanto que o ciclo inferior disponibilizará uma potência menor não especificada. O setor financeiro argumentou que a conversão proposta só seria economicamente viável se a potência associada ao ciclo inferior for no mínimo 10% do ciclo original e se o consumo diário do novo combustível, que alimentará o motor térmico do ciclo superior, estiver limitado a 500 litros. E aí nós temos vários dados. Ele quer saber, baseado em uma análise termodinâmica do problema nos dados acima, verifique se as condições do setor financeiro são atendidas. Expresso todas as potências em HP. Então, vamos lá. A primeira máquina, ele fala aqui, rendimento de 90% do máximo teórico. Então, é 90% do rendimento de Carnot, que é 1 menos T da fria sobre T da quente, já está tudo em Kelvin, então está tranquilo. O rendimento de Carnot vai dar 0,5 vezes 0,9, vai dar 0,45. E aí ele diz na segunda informação que a taxa de transmissão é de 540 megajoules por hora. Então, a potência de saída, que é a potência útil, ela vai ser 0,45 vezes a potência total, que é 540 megajoules por hora. Então, estou passando aqui para segundos, está certo? E aí, para a gente transformar em HP, nós vamos colocar aqui 10³. Por que 10³? Para passar isso aqui para kilowatt. E como 1 HP vale 3 quartos de kilowatt, eu vou multiplicar isso aqui por 4 terços. 3 quartos HP por kilowatt, que é 1 HP igual a 3 quartos de kilowatt, está certo? E aí, você vai calcular que essa potência de saída vai dar 90 HP. Agora, vamos para a modificação proposta na máquina 1. Ele diz aqui que o rendimento é de 90% na máquina superior. Então, vamos chamar de NiS, de EtaS, na verdade, é 0,9. Cuidado que mudaram as temperaturas, tá? Agora, é 400 a temperatura intermediária sobre 600. Então, isso aqui vai dar 2 terços. Então, é 1 terço vezes 0,9, que é 0,3. Então, a potência total que ela vai receber pode ser calculada em função da potência útil, que é 40 HP. Então, P1 é o rendimento vezes a potência total, vamos chamar de PT1. Então, o PT1 vai ser 40 dividido por 0,3. Então, isso aqui vai dar 400 terços, né? Vamos deixar assim, HP. A potência recebida pela máquina 2, vamos chamar de potência total 2, é o que sobra dessa potência 1. Então, você pode fazer a potência total 1 menos o P1. Ou seja, 400 terços menos 40. 120. 400 menos 120 vai dar 280 sobre 3. Mas, cuidado, pessoal, que apenas 60% da energia é usada para o acionamento da máquina superior. Então, vamos chamar isso aqui de linha. O PT2 de verdade é 0,6 vezes 280 terços. Isso daqui vai dar 56 HP. Ele também fala que o tempo diário para o uso das máquinas agora é de 8 horas. Então, a energia é a potência vezes o tempo. A potência, nós já calculamos, ela vale 400 terços. Repara que é a potência total, tá certo? É a queima do combustível que a gente vai calcular já já. Vezes o tempo de 8 horas, né? Então, vezes 3.600. E aqui, ele pediu para a gente botar em HP, mas vai ser interessante colocar em kilowatt. Então, vai estar aqui vezes 3 quartos, tá certo? Então, isso daqui vai dar 2880 megajoules. E aí, vem uma pequena regrinha de 3, né? Eu quero saber a massa que isso daqui vai consumir. sendo que ele fala que cada quilograma produz 50 megajoules. Então, fazendo essa regra de 3, a gente acha que a massa consumida é de 57,6 quilogramas. Aí, você fala, pô, mas e daí? E daí que como a gente tem a massa específica, massa é densidade vezes volume, ou melhor, volume é massa, que é 57,6, sobre a densidade, que é 0,12. Ele também forneceu esse valor aqui para a gente. Com isso, você acha que o volume vai dar 480 litros. E uma das coisas que ele pede é que o volume seja menor que 500 litros. Então, essa condição, ela é atendida. De volta à máquina 2, a máquina 2, no caso, a parte inferior, né? Ele diz que tem um rendimento, vamos chamar de I, de 80%, o Carnot, que é 1 menos T da fria, que vale 300, sobre o T da quente, que é 400. Então, isso daqui vai dar 0,8 vezes 4 menos 1, vai dar 1 quarto, que é 0,2. Só que como a gente tem a potência total, a gente pode calcular a potência útil na máquina 2, que é a potência total vezes o rendimento. Então, isso vai dar 0,2 vezes 56, que dá 11,2 HP. Isso tem que ser 10% do ciclo original, né? E aí, repara que no ciclo original, 10% da potência de saída vai dar 9 HP, né? E aí, como a gente achou 11,2, então, parece viável, já que ela é no mínimo 9 HP, né? Ela é maior que isso. Como ambas as condições são atendidas, então, a máquina é viável, aí, aprovada pelo setor financeiro.